Sei que é fácil pra ti Aceitar que o amor não existe Não é fácil pra mim Acreditar que perdi você de vez Eu que sempre falo Muitas vezes calo Tendo que te obedecer Então eu choro por você Então eu choro Choro por você E não é fácil Ter que esquecer Imagens vem na mente Sempre quando penso em você Amor, o que fazer? Sempre quis te falar Mas alguém lhe falou Que vou partir Quero vê-la feliz Foi o que eu sempre quis Que eu desejei Claro que ao meu lado Amor, sempre que falo Dá vontade de você Então eu choro por você Por você Então eu choro Chamo por você Não é fácil Ter que esquecer Imagens vem na mente Sempre quando penso em você Amor, o que fazer? Destruiu Aquilo que eu sonhei Eu sonhei Agiu assim Sem pensar em mim Eu não sei Agora vai Agora vai Me faz Andar feliz Andar feliz Então eu choro Chamo por você E não é fácil Ter que esquecer E não é fácil Ter que esquecer Imagens vem na mente Sempre quando penso em você Então eu choro Chamo por você E não é fácil Ter que esquecer E não é fácil Ter que esquecer Desculpa se fazer Obrigado.